Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Mario Luigi Superstar Saga Continuamos ai nosso confronto ai com os filhos do Coppa, do Bowser E vamos lá começar mais uma sessão de raiva Provavelmente ainda faltam uns dois filhos do Coppa e do Bowser E a gente vai enfrentar mais alguma porcaria de minigame Que eu odeio A gente já vai ter que enfrentar os boss porque precisava ter minigame Mas é isso ai, vamos lá para raiva Tanto é outro jeito É um... Ae o que? Ae o que? Ae o que? Ae o que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não é? 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 Ah, se fosse só esse joguinho de passagens assim seria legal, mas assim que a gente encontrou um dos filhos do Bowser com essa palhaçada. Não, não é? 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 Está gigante ou não? Amém. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL